Quando cê fala em quatro patas, lê cavalo Com voz é galo, verde e branco, os pirilampos Em cada rádio, a cara diz em cada aurora Com parte das polhas, a geografia das planetas E traz no peito toda a história do Rio Grande Che, eu sou o guri de Uruguaiana e vou estar domingo no galpão nativo Mas que barbaridade! Tchau!